A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fui casada há 39 anos. A gente sempre viveu bem. Sempre a gente procurou estar em contato nas nossas decisões em casa, embora eu, às vezes, eu não concordava muito com as ideias dele. Na verdade, a gente estar junto mesmo já vai fazer 14 anos, né? Foi o primeiro homem, foi o primeiro tudo, foi o primeiro. Olha, 37 anos fui casada com 27 porque ele foi meu primeiro namorado. Minha vida era muito corrida. trabalho, família, né? O movimento que eu tinha que estar correndo atrás. Então, às vezes, as nossas divergências de discursão ficava muito espantamar. Assim, né? A nossa divisão de tarefa, mas é porque ele também sempre trabalhou muito. e, na medida que eu chegava em casa, ele... ele se ocupava um pouco mais com as coisas dele. Ele nunca pegou um filho pra trocar uma fralda. Ele nunca falou assim, eu vou cuidar do seu filho pra ajudar você, pra você dormir de noite, nunca. só sair se for com ele. Não tem mais amigas, né? Porque... Eu, ultimamente, sou a doar, né? Não tô trabalhando. Ele pode sair, pode fazer o que quiser, chegar no dia que quiser. Eu não. Eu vivo na mesma rotina. Depois, ele aposentou. Ele queria ficar... Pôs um barzinho. Queria ficar lá no barzinho. Ocupava mais o tempo dele lá. E eu chegava e ia cuidar meus afazeres, né? Eu acho que ele foi o bêbado mais feliz daqui da comunidade. Foi o bêbado mais feliz, hein? Ele era um pouco levadinho também, né? Um pouco danado. Por isso, a gente... havia muita briga, né? Muita briga. Ele me traía. Ele falava. Que mulher melhor ele tinha. É... Foi uma situação, assim, muito complicada. Porque eu... Pessoas que eu peguei junto mesmo, né? Fatos consumados, né? O perdão eu perdoei por causa dos filhos, né? Mas não pela pessoa dele. Tem momentos que eu não gosto de contar porque ele me judiou muito, sabe? Eu era ameaçada, tem meus filhos de prova. Se eu procurar a justiça, ele fazia. Ele me matava dormindo. Eu não tinha... Eu não dormia direito mais. Já vai fazer cinco anos que ele faleceu. Eu me sinto muito bem... Deus me perdoe a justiça, não é um pecado. Mas eu me sinto muito bem... Do modo que nós estamos. Porque hoje, sabe? Hoje eu que desci. Não quero pôr aquela porta. Daquele jeito eu ponho. Eu quero quebrar aquela parede, eu quebro. Vamos dizer que você acomodou, como diz minha mãe, né? Passei por cima de tudo pra ficar com ele? É, porque eu vi 37 anos com ele. E esses 37 anos foi uma luta. Eu sou a mãe, e depois passou a chefe, né? Passou a despesa e tudo. Tudo é eu. Eu comando. Eu tinha um sonho, assim, muito além do que... Do que me aconteceu, né? Ter uma casa própria pra morar e passear. Ter lazer mesmo. Eu imaginava assim. Agora que eu sei o que é namorar. Você namora quanto tempo? Fazer um ano agora. Eu tô nascendo de novo. Porque agora que eu sentia com 16 anos, eu sinto agora.